Desafio impossível, mova somente uma caneta e forme um quadrado. Como que você faz isso, cara? Não é nada fácil, não é qualquer um que vai conseguir isso, porque você tem que tirar essa caneta aqui, colocar ela em algum lugar e formar um quadrado. Mas não dá, cara, olha só, ele não forma um quadrado. Onde é que eu vou colocar essa caneta? E aliás, se eu pegar as que estão por baixo, eu não vou conseguir, porque a outra vai mexer também. Eu não posso fazer isso também, né? Então eu preciso tirar essa caneta aqui de cima. Como que eu faço pra mover ela e formar um quadrado? Mas é muito difícil isso daqui, tá? Como que eu vou fazer isso? Tá aqui, se eu colocar de esquina, nem se parece com nada aqui, seja um quadrado. Não tem como eu montar o quadrado aqui, não tem como eu colocar em pé assim, também não vai formar um quadrado. Cara, isso aqui é difícil, tá? Se eu colocar um do lado da outra, não é um quadrado, é um retângulo. Rapaz, como que a gente faz isso? Se alguém souber aí como que resolve, deixa aqui de baixo, escreve aqui, fala lá, eu tenho que pegar a caneta tal, colocar não sei onde e forma isso daqui. Mas você com certeza vai conseguir ganhar os R$100 aí dos seus amigos, que eles não vão conseguir resolver isso aqui. Você pode apostar aqui, R$100 que eles não vão conseguir e você vai ganhar, tá? É muito fácil porque eu vou te mostrar aqui agora. Mas eles que nunca viram, nunca vão conseguir. Olha só, eu vou pegar essa caneta que tá aqui em cima e o segredo tá exatamente nela. Eu disse que você só pode mexer em uma das canetas. Nós vamos mexer exatamente nela. Agora você tira a tampa dela e olha só, o segredo tá aqui, ó. Em vez de você colocar ali em algum lugar, você pega, faz um risco aqui embaixo, coloca de volta a tampa dela e pode pôr aqui em cima e nós temos um quadrado movendo só um. Te vejo no próximo.